Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações aí da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dele, que diz assim. André, é muito interessante o seu trabalho, como é muito comum nas relações atuais. Se possível, nos diga qual a sua sugestão para a resposta ao oi sumido, depois de dias da pessoa desaparecida. Ah, bom, meu querido, eu até tenho vídeos que o título é esse, né? Oi sumida. A minha sugestão é até uma piadinha que eu vi um dia na internet. Era uma piadinha, não vou lembrar ipsis literis do jeito que estava escrito lá, mas assim, a ideia seria mais ou menos o seguinte. A pessoa manda, oi sumida, e você manda, eita, não está dando certo, então, preciso me esconder mais. Ou seja, tipo, meu bem, se liga, né? É lógico que dependendo do caso, né? Dependendo do caso, dependendo do que você esteja querendo em relação à pessoa, não tem por que dar uma resposta dessa. Por isso que eu digo, gente, tudo passa pelo crivo. O que eu quero? O dia que a gente colocar isso como critério, como o filtro, tudo vai ficar tão mais fácil na vida da gente, você não tem ideia. Porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade de colocar isso. Escuta, mas isso corresponde ao que eu quero? Quanta gente entrando em relacionamentos totalmente furados, e aí elas vão entrando cada vez mais. Quando se elas tivessem parado, por exemplo, escuta, mas isso aqui corresponde ao que eu quero? Não, cara, isso aqui vai contra tudo aquilo que eu sempre quis pra minha vida. Então, o negócio é o seguinte, a pessoa me mandou, oi sumido. Bom, geralmente esse oi sumido é porque a pessoa tá querendo, geralmente tem um cunho sexual, geralmente. Tem um cunho sexual nesse oi sumido. É pra dar uns pega. Por isso que eu estou te dizendo, escuta, o que eu tô querendo pra mim? E o que eu quero em relação a essa pessoa? O que eu quero em relação a essa pessoa? Porque a pessoa tá me demonstrando um tipo de comportamento. Claro que ela pode ter mandado oi sumido sem nenhum cunho sexual. Pode ter sido só uma força de expressão pra chamar a atenção mesmo. Né? Tipo, nossa, o fulano. Gente, faz tempo que eu não falo com ele. Nossa, eu gostei dele. E aí ela pode ter vindo com esse oi sumido. Tá vendo? Por isso que eu digo. A gente tem que ficar esperto. Tá? Cuidado, porque senão a gente pode também pré-julgar uma pessoa de maneira muito equivocada. Por isso que, olha, perceba. Escuta, como foi a minha conversa com a pessoa antes, antes desse sumiço, antes desse desaparecimento? Era uma conversa que tava, tipo, não tinha motivo pra ter desaparecido. Ela desapareceu. E por qual motivo eu também não fui atrás? Ou eu fui e fui ignorado? Foi o tipo de situação em que a pessoa visualizou e nem sequer respondeu. Então, olha quanta coisa que precisa ser questionada pra que eu possa ter uma postura pelo menos adequada diante de um oi sumido. Porque senão a gente cria uma regra, tá, do oi sumido e quer aplicar de maneira indistinta a todo mundo. Não, não, não. Eu tenho que distinguir cada situação. O oi sumido pode ser igual. A expressão oi sumido é igual, mas quem tá mandando é diferente. O João que mandou oi sumido, por exemplo, o João, pô, tem uma coisa por detrás aí que não tem nada a ver com a Maria. Quando a Maria manda oi sumido, a Maria, dentro do contexto da minha conversa com a Maria, esse oi sumido eu quero que ela vá pro inferno. Agora, dentro do contexto da minha conversa com o João, esse oi sumido, opa, dentro do meu contexto da conversa com o João, não, aqui, peraí, aqui vale a pena eu dar uma, né, eu dar uma puxada de conversa mesmo, pra ver o que que vem aqui depois desse oi sumido, porque aqui, não, realmente foi, tem, tem, não, não, João não, João eu percebi uma coisa diferente aqui, nossa conversa, aí, ok. Agora, a Maria, não, a Maria tinha uma coisa, cara, eu mandei 3, 4 mensagens, ela estava online, visualizou, não respondeu, tá? Depois eu mandei, ela estava online, mas continuou os pauzinhos lá cinza, então, ela nem visualizou mais, ou seja, capaz dela até ter deletado, tipo, ai, o que que ele está mandando? E agora, que é conveniente pra ela, agora ela vem, oi sumido, porque talvez ela esteja com fogo na periquita, então, tá vendo, esse oi sumido, provavelmente, tem esse cunho sexual. Agora, ela está com tesãozinho, está com foguinho, então, agora eu sirvo pra ela. Mas, repito, mesmo dentro desse contexto escroto aqui, da Maria, se você, o que eu quero da Maria? Ah, eu quero só sexo dela também, é eu, hein, agora eu já percebi quem ela é, já percebi que ela é desse jeito mesmo, eu não, eu quero é pimba na gorduchinha, ripa na chulipa, vou dar um tapa na coruja, é isso que eu quero mesmo dela, só quero isso, é, pra que, então, vem oi sumido, é, sumido está você, e aí, o que você está fazendo, não sei o que, e aí, vamos dar uma volta, pronto, bem, já foi, acabou lá, tá vendo, tudo passa pelo o que eu quero, e o que eu quero em relação àquela pessoa. O dia que a gente estiver resolvido com tudo isso, e analisar os contextos e as situações específicas, pronto, tudo fica certo. A tendência da gente entrar numa vida muito mais equilibrada é enorme, mas aí depende dessa postura nossa. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos, muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. Inscreva-se, eu fico aqui no coração, e, é claro, um forte abraço. Inscreva-se, eu fico aqui no coração. Inscreva-se, eu fico aqui no coração.